Lê, olha aqui Tô gravando Tava vindo com a minha irmã ali na banca pra comprar os mangás, né? Daí eu passei e vi que aqui é tão bonitinho Que eu decidi começar este vlog aleatório Por aqui, no meio da rua Então eu estou com um pouquinho de vergonha Porque as pessoas tão passando, esse carro tá passando Né, Lê? Mas eu decidi começar mesmo assim Porque tava bonitinho aqui E eu tô bonitinha porque a gente tá indo pro cinema Assistir nós Então, é isso aí Era só pra dar início Porque eu não quero ficar falando com o celular no meio da rua Oi gente, vim fazer a priorização desse vlog Aleatório Como vocês viram, eu só dei início do vlog naquele momento Eu tinha acabado de sair da banca Hoje aí eu falei, ah, bonitinho aqui, vou gravar E aí foi basicamente isso Por isso que eu não mostrei muita coisa Mas eu vou começar mostrando Do que eu comprei na banca naquele dia E foi o volume 8 do Pluto Do Naoki Urasao, Osamu Tezuka e Takashi Nagasaki Gente, esse é o volume final Então eu tô muito curiosa pra ver o que vai acontecer nele Acabou o Pluto E eu tô com isso de... Estou muito curiosa Estou morrendo de medo de não gostar É pra ver que esse é uma das próximas leituras E ele tem mais de 240 páginas E eu paguei R$18,90 nele E vocês já vão entender o que eu tô falando Esse mangá Tem orelhas Orelhas É... Páginas coloridas No começo Que eu não vou mostrar muito de perto Vocês vão ver aí Que foi Ó Um monte de páginas coloridas Então Esse mangá Eu paguei R$19,00, né? Tá bom Comprei também O volume 15 Do Islandank Do Takei Noi Que eu tava também muito desesperada pra ler Porque esse volume Tem tudo pra ser top Porque o volume passado, o 14 Eu li desesperadamente Muito, muito, muito louca Pra saber o que ia acontecer O jogo ainda não terminou Então Vai continuar nesse volume Então Estou muito curiosa Pra saber o que vai acontecer, né, gente? Porque esse volume Ai, meu Deus E ele também tem muitas páginas, ó Tem aqui Mais de 250 páginas também Aqui Também tem orelhas Ó Continua, inclusive A Imagem Top E também tem páginas coloridas No começo Ó Fora isso Também tem umas No meio Eu não sei se nesse volume Vê, né? Tem volume que acaba Sendo sorteado E não vem Mas A maioria deles Tem páginas coloridas No meio Bom Não vou calhar muito Que eu não quero pegar Espoira Não é mesmo? E esse aqui Eu paguei R$20,90 E por que eu tô fazendo isso? Porque temos aqui O volume 16 De Noragami Que eu também tava muito curiosa Pra ler Porque o volume 15 Terminou Super já Tretas, tretas E aí Que este voluminho Dessa finurinha Vou até olhar a quantidade de páginas também Mais ou menos 160 páginas Tem aqui Com Capa normal Não tem Folha colorida Papel jornal Esse mangá Está custando agora R$17,90 R$18,00 Lembrando que o Pluto Foi R$19,00 R$18,00 R$19,00 Qualidade top Qualidade Normal Esse é o preço Esse foi o aumento Que a Panini Fez desse mangá Que eu Não sei lidar Quando aumentou O Zundank Porque antes era R$18,90 R$17,90 Ai, não lembro O certo Era um pouquinho mais barato Eu até entendi Porque o Zundank Tem uma qualidade boa Pelo menos pra mim Mas Mangás como esse aqui Eu amo A história Não me entendam mal Mas A qualidade do mangá Não vale o preço Então eu fiquei muito triste E agora eu vou ter que Começar a comprar Na origami Na internet Esperando promoção Porque Gente, pagar R$18,00 Isso aqui É sacanagem Mas A capa dele Está muito lindinha Olha só, gente Eu já ficava Acompanhando as capas Gringas Porque toda vez que Eu ia marcar no Scooby Eu via as capas De outras edições E até em sites mesmo Eu via as outras edições Mais pra frente E eu amei A capa do volume 13 E amei essa também Do volume 16 Aí agora chegamos nela E eu achei ela muito fofinha Gente Com os três Olhando as estrelas E tal E aqui atrás Tem os personagens Em formato shib Olha que coisinha Mais fofa Gente Eu adoro Esses personagens É muito fofo E Muitos treinos Também nesse volume Então Estou muito curiosa O fato de eu ter reclamado Do preço Não é por causa da história Por causa da qualidade Do mangá Né Fisicamente Mas enfim Deixa eu comentar isso Com vocês Porque Eu fiquei refletindo Sobre isso Quando eu tava olhando A finura do mangá Em relação aos outros Sabe A segunda coisa Que eu tenho que comentar Nesse vídeo É que no mesmo dia Que eu fui na banca E tudo mais Que eu dei a abertura A esse vlog Eu também fui no cinema Assistir Nós Com a minha mãe E com a minha irmã É um novo filme Do Jordan Peele Acho que é assim que fala Que é o mesmo diretor De Korra E a questão é que Korra Foi um filme que eu adorei Eu assisti ele Se eu não me engano Na maratona do Oscar De 2017 E eu gostei muito E aí eu revi ele Recentemente com a minha mãe E fiquei super empolgada Eu tinha gostado muito Do trailer de nós Então eu falei Meu Deus Esse filme tem tudo Pra ser muito legal E eu não gostei muito Do filme Cara Foi muito decepcionante Porque eu tinha visto Críticas incríveis Sobre o filme Eu tinha visto O trailer Então eu tava animada Eu já tinha visto Outro filme Do mesmo diretor E tinha adorado Então as minhas expectativas Estavam um tanto quanto altas E isso foi ruim Porque eu cheguei lá E eu fiquei com aquela sensação De que Tá A história pode não estar incrível Mas eu acho que até o final Vai ficar incrível Porque gente Tínhamos atores incríveis Atuações muito boas Uma trilha sonora muito legal E diferente Uma fotografia maravilhosa E tinha até aquela mina Que faz o The Handmaid Stale Sabe A Lupita Young Como atriz principal do filme Tinha um pouquinho de comédia Que eu achei muito legal Mas eu não gostei da história Sabe Eu acho que Sabe Eu fiquei muito decepcionada Eu fiquei Que? É só isso? Porque eu ficava esperando Que ia ter alguma coisa Que fosse realmente interessante E eu não achei E a questão é que Eu não tô vendo ninguém Falando mal desse filme Então eu tô me sentindo muito mal Porque Novamente Me sentindo um peixinho Fora d'água Porque Eu fui com grandes expectativas Achei que eu ia amar Porque tinha tudo pra me amar Mas não deu certo Então eu tinha que compartilhar com vocês A minha tristeza Sobre nós Eu e a minha mãe Nós Não curtimos nós Piadinha besta Eu sei Mas a minha irmã gostou Porque ela pensou Que fosse ser um filme de terror pesado E falou que me deu bem de bolo Ela nem ficou assustada E nem teve um pesadelo Como disse ela Pois é Mas enfim Acontece nas melhores famílias Agora tem que comentar Sobre uma coisa Que eu sempre esqueço De comentar Nesses vídeos Diário das leituras Então eu vou comentar agora No vlog Que é o cadrama Que eu tô vendo no momento Que é o Mizra Murabi Gente Eu tô adorando esse cadrama Eu tô indo Já pro episódio 8 Ele tem 16 episódios Então eu tô quase na metade Mais ou menos É que eu tô vendo Bem devagarzinho Porque os episódios São bem longos De mais de uma hora Uma hora e cinco Uma hora e dez Mais ou menos Os episódios Então É quase um filme Não é mesmo? Então nem sempre dá pra poder assistir Porque nem sempre dá tempo Mas enfim A questão é que eu estou adorando E é um cadrama muito, muito inteligente Cheio de críticas sociais De um jeito que não fica forçado Eu acho que o que mais me surpreende É que os roteiristas conseguem fazer Com que o cadrama seja super cheio de críticas Mas que fica ali no meio da história E não fica tipo Olha, estamos fazendo crítica a isso Agora estamos fazendo crítica a aquilo Sabe? Então é muito legal E basicamente é sobre esse cara Que ele é um juiz Ele é um funcionário público, né? Do governo Na Coreia do Sul, no caso, né? Mas enfim Obviamente Não é mais Achei que era hoje no Brasil Mas enfim E aí que ele é um cara bem certinho Ele sempre foi muito certinho Na escola ele era bem nerd E ele queria ganhar nota boa Porque ele se esforçava pra estudar, né? Tanto que ele era visto como metido Porque ele sempre tirava notas boas e tudo mais E ele não tentava fazer amizade com as pessoas E ser fofo Ele era um cara bem na dele E se as pessoas queriam folgar pra cima dele Ele dizia, não, obrigado Então ele era uma pessoa bem direta Então as pessoas acabavam não gostando muito dele, sabe? Esse jeito dele E aí que Durante a escola ele era apaixonado por essa menina Que ela era bem fofinha, mal Tipo, tímida e tal Só que eles acabaram se distanciando E nunca mais se viram E ela nem sabia que ele gostava dela nem nada, sabe? Mas enfim Passaram-se anos Muitos anos Mais de 10 anos depois, eu acho E aí Que ele é juiz Como eu disse pra vocês E ele reencontra essa menina Só que agora ela é uma mulher bem diferente do que ela era antes Toda fofinha, assim, tímida Ela agora é uma mulher bem daquelas Determinada Corajosa Chute nos peitos Bem dessas E ele já encontra ela Na situação muito legal Que ela tá, tipo Salvando uma mina lá De um assediador Durante o trem, assim E ela É maravilhosa E aí que ele fala Nossa, como ela tá diferente E ela adivinha Ele se revê, assim E acaba conversando Por causa que ele acaba ajudando ali no meio da confusão E aí ela reconhece ele Ele reconhece ela E ele descobre que ela também é juíza Ela vai começar, né A trabalhar no mesmo lugar que ele E, enfim A questão é que a gente acompanha o dia a dia Desses funcionários públicos E tem muitas críticas sobre O preconceito que as pessoas têm com os funcionários públicos De alguma coisa que eles acham que eles não trabalham E eles se matam Se matam de trabalhar Sério Eles se esforçam muito Vão embora muito tarde E é uma coisa muito louca, cara Muito louca Eles trabalham muito Muito mesmo E não ganha, tipo Rios de dinheiro Como as pessoas imaginam, sabe Então Pesado Fora todo o preconceito Machismo As coisas que a personagem acaba passando E ela não quer baixar A cabeça Para as coisas injustas que ela vê Então ela tenta ajudar todo mundo Mesmo que ela se ferre por causa disso E a personagem Da menina É maravilhosa Maravilhosa Estou amando muito mesmo Outra coisa também Porque eu não sabia muito Sobre essa profissão de juiz Então Estou achando interessante Que os cadramas que eu estou vendo Estão me ensinando coisas Não é só ver uma série e tal É uma série que está me passando Realmente conhecimento Se trata da Coreia do Sul Mas querendo ou não É uma profissão super diferente Que eu não conheço Então O Apomadei me ensinou Muito sobre o dia a dia De fisioterapeutas E radiologistas E o Miss Hammurabi Estou mostrando o dia a dia De juízes Então está sendo muito interessante Só que uma coisa também Fora o tamanho dos episódios É que esse cadrama Ele é muito pesado Sabe? Diferente de Apomadei De umas comédias De umas partes muito bestas E muito divertidas O Miss Hammurabi Ele é muito pesado Sabe? A história dos personagens É triste E as histórias Das pessoas Dos casos Que eles têm que resolver Também são tristes Mas também não quer dizer Que o cadrama Não tem nenhum momento Assim engraçadinho Tem sim Um momento ou outro Assim de descontração Pra quebrar aquele Clima tenso Do cadrama Não é que ele é Super pesadão Tem os momentos engraçados Também tem um rolo Do amigo do personagem Lá Com a menina Que é a secretária Ela é maravilhosa Também Gente As mulheres desse cadrama São incríveis Sério Só mulher top Maravilhosa E não que os caras Sejam ruins Mas é que as minas Se destacam Mas enfim E ela é lindíssima Essa secreta Ela é maravilhosa Eu já adoro ela Um dos meus personagens Favoritos Enfim De comentar sobre esse cadrama Com vocês Porque eu tô adorando E eu não te falo dele ainda E é isso aí E dia 3 Quarta-feira Foi meu aniversário Eu fiz 23 anos E assim Não foi um dia Super alegre Maravilhoso Porque Querendo ou não Tenho ficado meio Melancólica Nos meus aniversários Pensativa E tudo mais Mas não só por causa disso Fiquei feliz Porque a minha amiga Nayara Viu aqui me ver Porque a gente Costuma se ver Nos nossos aniversários Né Mas Eu fiquei um pouco triste Por causa que as gatas Machucou as patinhas Delas Principalmente a Mel E aí eu fiquei Preocupada com elas E aí No dia 4 Que no caso Hoje Mais ou menos Porque acabou de vir a noite Mas Pra mim ainda é dia 4 Porque eu ainda não fui dormir Vocês entenderam A gente teve que Levar elas no veterinário E tudo mais Então eu fiquei um pouco Preocupada por causa disso Então não foi um dia Incrível Maravilhoso Mas também não foi um dia ruim Afinal minha amiga Eu ia me ver E isso é sempre bom Não é mesmo Então eu tinha que comentar Com vocês Inclusive se quiser Deixar parabéns Não vou achar ruim Gente do céu 23 Meu Deus É Tô ficando velha E por último Eu vou comentar Sobre as leituras Que eu fiz até então Que foram 3 Que eu terminei de ler O livro que eu tava lendo E li mais 2 contos O livro que eu tava lendo Que eu falei no final Do Diário das Leituras De março Foi A Princesa Salva-se Mesma Neste livro É isso mesmo Da Amanda Love Lacey E eu dei 3 estrelas Eu não comentei antes Porque eu só tinha lido 20% E eu queria terminar de ler Antes de julgar Mas eu não gostei Muito do livro Não foi um livro ruim Eu quero deixar bem claro Mas eu acho que poesia É muito identificação E eu não senti A questão é que Eu achei o livro Muito pesado As poesias dela São muito raivosas Sabe Cheia de mágoa E ressentimento Da mãe Do relacionamento Que não deu muito certo Enfim Muita tristeza E os Eu não tenho como não comparar Tá gente Porque Fora ser parecido Os poemas É o único livro de poesia Que eu li Que eu posso falar Então Não tem como não comparar Os livros da Rupi Kaur Eles tem umas poesias fortes Sim Mas Eu vejo mais esperança Nas poesias Eu não me sentia pesada Enquanto eu lia E os da Amanda Love Lace São muito pesados Sabe Então Não sei Não sei explicar Não funcionou muito comigo Foi um poema Outro que eu me identifiquei E teve um ou outro Que eu achei bonito Mas a grande maioria do livro Ia passando assim Sabe Eu nem ficava Oh nossa Que poema incrível Vou ler de novo Eu tipo Lia Terminava Relia de novo Pra poder ver se eu entendi Próximo Outra coisa Marcação Tinha um monte de marcação Que o pessoal fez Que fica marcada Lá no Kindle Limit As marcações populares Eu fiz Se eu fiz umas 5 marcações Foi muito E no Darrobo Kaur Já tá lotado de post-it Tanto dos poemas Que eu achei bonito Como dos que eu me identifiquei Então assim Não tô dizendo que é ruim Que é mal escrito Que não é poesia E tudo mais Porque Eu vi até o comentário Da menina falando que Ah Que escreveu uma bosta Esse Daniel Rupi Kaur Tá fazendo sucesso É duas bostas Na poesia de verdade Ananana Gente Quem sou eu Pra dizer o que é poesia de verdade Eu acho que Poesia é o que te faz pensar Que te faz refletir E que te toca Então se funcionou Com uma pessoa Tá ótimo Então eu não tô aqui Pra dizer o que é poesia Ou não Mas Eu não consegui Curtir tanto Porque eu não me identifiquei E é a vida Apesar de ser chará Não funcionou tanto comigo Como o da Rupi Kaur Funcionou Mas acontece né gente Acontece Fazer o que Ainda assim eu quero ler o outro Que tem os dois lá disponível Tanto o da princesa Como o da bruxa A bruxa não vai pra fogueira Neste livro Eu acho que é assim Eu quero ler também Pra poder Enfim Ler logo tudo Eu não achei Péssimo Né Ruim Eu só Como eu disse Acho que não funcionou muito bem Com o mico Sabe Acho que a expectativa Tava um pouquinho alta Talvez Porque eu vinha muita gente Comparando Se você gostou da Rupi Kaur Vai gostar desse E não funcionou tão bem comigo E por último Tenho que comentar sobre os dois contos Que eu li lá no Kindle Limit O primeiro é Sabor na Maré Do Eric Novello Eu dei 3 horas e meia Foi um conto que me chamou atenção Porque hoje acaba bonita E quando eu vi Quem era o autor Que é o Eric Novello Eu fiquei interessada Porque é o mesmo autor Do livro Ninguém Nesse Herói Então é sendo muito bem falado Se não me engano Foi no ano retrasado Foi no ano passado Ou foi 2017 Foi 2018 Que ele saiu Todo mundo tava lendo E eu fiquei curiosa Muito curtido Tem tipo 14 páginas Se não me engano Então você pensa Que eu vou ler tipo assim Cinco minutos Mas não Porque a história Assim a narrativa do autor É muito bonita Muito poética E a história é um pouco Melancólica Porque a gente acompanhou Uma menina Que ela perdeu o pai dela E ela meio que guarda Tipo dentro dela Esse luto E ela não comenta muito Com o irmão Com a mãe sobre isso Mas ela fica indo lá Na praia onde o pai dela Se afogou E fica olhando Observando e tal Pra tentar sentir Tipo a presença dele e tal Então É uma história bem triste E que tem um tipo De realismo mágico Que eu descobri Que deve ser a pegada Desse autor Porque O Ninguém na história também Eu já vi algumas pessoas Falando que tem Realismo mágico nele Então Eu achei muito bonita Assim A história Não foi tipo Oh meu Deus O melhor conto da minha vida Mas eu curti bastante E Gostei Fiquei curiosa pra ler Ainda mais curiosa No caso Pra ler o outro livro do autor Por último Mas não mais importante Eu terminei de ler Agora à tarde O Natal dos Neves Da Rai Tavares De quatro estrelas É um conto especial Que ela fez de Natal Que é tipo Uma continuação Dos Doce Signos de Valentina Ele se passa Depois do final do livro E antes do epílogo do livro Ela explica isso duas vezes Tem tanto na descrição Como também Antes quando você começa o livro Então Se você começar a ler esse conto Sem ter lido o livro Sabe que você vai pegar spoiler Leia o Doce Signos de Valentina Antes e depois Leia o conto Porque ele é muito fofinho Cara Se você já leu E gosta muito Dos Doce Signos de Valentina Leia que você vai gostar Basicamente a gente acompanha O primeiro Natal Que eles vão passar juntos Os personagens Eu não posso nem falar nada Acabei de me tocar Que eu ia dar spoiler Os personagens Que ficam juntos Lá no livro É o primeiro Natal Que eles vão passar juntos E ela vai ter que Lidar com a família dele Nossa cara Eu acabei de perceber Que eu não posso nem falar Sobre a descrição do livro Senão eu vou dar spoiler Do conto no caso Enfim Também é bem curtinho Acho que tem Trinta e poucas páginas Então Dá pra ler rapidinho também E é muito gostosinho Gente é muito fofo E a autora acabou Trabalhando um pouco mais Uma coisa que eu não tinha gostado No livro Que eu tinha achado Meio fora de tom Basicamente O livro ele é muito leve E fofo Mas aí ela trabalha Um tema muito pesado E parece que não encaixou Muito bem pra mim E no conto Eu acabei Curtindo mais Apesar que eu acho Que tem um problema Que faz eu não gostar Tanto dos livros Da Raita Vaz Tanto o livro Como o conto Eu acho que Ela põe críticas E as vezes Parece que a crítica Não fica sutil Fica muito óbvia Olha assim gente Crítica Crítica sobre isso Crítica sobre aquilo outro E eu gosto Quando os autores Põem as críticas Mas de um jeito mais sutil Dentro da história Como eu falei Do Miss Hammurabi Fica tão sutil Mas ao mesmo tempo É óbvio Aquilo é uma crítica Assim Mas não precisa dizer Ó Crítica Dá pra entender? Acho que não Mas eu acho Que isso Talvez a autora Vá melhorando Mas enfim Essa é a minha opinião É basicamente isso Eu dei quase telas Porque foi muito fofo E eu gostei bastante Do livro Também gostei muito Do conto E vale a pena Então vai sair Tchau 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 Tchau